Um clássico da narrativa contemporânea brasileira. Manaus, Amazônia, o mundo das águas, nas palavras do próprio autor, é uma marca característica no espaço em que se localizam as suas histórias. Se você ainda não leu nada desse autor, pode começar a pensar nisso. Principalmente se estiver em idade de prestar vestibular. O Milton Atum tem se consolidado como um campeão de indicação de leitura em vestibulares por todo o país. O livro é composto por um prólogo e 12 capítulos. Prólogo é um texto inicial que antecipa o conflito central do enredo. Meus filhos já fizeram as pazes? Repetiu a pergunta com a força que lhe restava, com a coragem que mãe aflita encontra na hora da morte. Na segunda parte deste fragmento, nós percebemos que o narrador é também personagem da história. Percebemos também que o conflito principal está relacionado a uma briga entre dois irmãos, filhos desta mulher, o que nos remete ao título do livro, Dois Irmãos. A leitura completa deste prólogo não esclarece muita coisa. O objetivo é exatamente aguçar a curiosidade, envolver o leitor na narrativa. Mas eu já vi muitas questões de provas serem feitas a partir destes prólogos, considerando, obviamente, que o aluno teria lido a obra toda. Então, vale a pena dar uma atenção especial a este prólogo, inclusive voltando a ele após finalizar a leitura. Zana já era ófla de mãe e o pai também morre logo depois do seu casamento. Ele acaba sendo morto pelo regime político que assumiu o poder com o golpe militar de 1964. No geral, a narrativa não segue uma cronologia de tempo, uma linearidade. Avanços e retrocessos dos fatos sequenciais são comuns ao longo dos 12 capítulos. A maioria absoluta dos fatos narrados acontece nas cidades de Manaus. São feitas muitas referências à cidade cercada pela mata e rios. Também é muito referida a diversidade cultural desta cidade, marcada pelos nativos de origem indígena e muitos imigrantes de diversos países. Em relação à linguagem, nós temos um vocabulário coloquial, próximo da oralidade contemporânea.